De volta em mais algumas dicas do Radar pra tu curtir o final de semana. Amanhã tem Feira Nômade na cidade. A ideia da galera é organizar uma por mês, cada edição numa praça diferente. Essa edição será no Largo Zumbi dos Palmares com cozinheiros, músicas, costureiras, livreiros e malabaristas. Uma série de coisas a partir das 4 da tarde. Ainda no sábado tem em Guaíba, a partir das 10 horas, o Nando Santos, vocalista e compositor da banda Lírica Rocha, fazendo som num espaço novo da cidade. A Toca da Tribo, MPB e Reggae com entrada franca. A Toca da Tribo fica na Avenida Antenor Caldas 289 do bairro Fátima, em Guaíba. Amanhã também é dia de mais uma edição da festa Cadê Tereza, dessa vez no Domodê a partir das 9 e meia da noite. A produção do evento convoca o público para dançar e curtir e também fazer uma boa ação do Ando Agasalhos, o que também diminui o valor do ingresso. Nesse sábado, a Cusco Baio, banda lá de Caxias, mostra seu indie folk platino no Comitê Latino-Americano, a partir das 9 e meia da noite. O Comitê Latino-Americano fica na Vieira de Castro, quase esquina, com a Venâncio Ares. No Malvadeza tem Hard Blues Trio. A partir, a banda vai estar fazendo um registro ao vivo desse show, que vai ter convidados especiais e altas jams a partir das 10 da noite. Mais uma para o sábado de noite. Mary Owen Pink Flamingos, Carnossauro aqui de Porto Alegre, mais The Snow Twins de Osório e Malucos das Maçãs de Esteio, se apresentam no Musitec Floresta, na rua Santo Antônio, número 70, a partir das 6 da tarde. E no Galeras Bar em Lajeado, a banda O Coringa faz show a partir das 11 da noite, e a gente confere agora um som dos caras. Roda aí, O Coringa. Amanhã tem a quinta edição do Osso Quadrinhos no Ocidente, a partir das 3 da tarde, que vai até as 8 da noite. Seguindo o material, segundo o material de divulgação do evento, o Osso é uma feira ou arena de convergência entre quadrinhos, cinema, música, literatura e outras artes. Um jeito diferente de fazer acontecer o alternativo e o mainstream do pop arte. Um núcleo cultural realizador das mais diferentes formas de manifestações, de histórias em quadrinhos, curta-metragens, música e atividades afins. Carlos Ferreira, é isso aí mesmo? E vamos explicar um pouquinho, vamos mais a ver como funciona a coisa no espaço físico do Ocidente. É bem isso, a ideia do Osso é ser um vórtice, é fazer acontecer o diálogo entre áreas que já têm uma certa comunicação, mas nessa plataforma do século XXI, que nós estamos dentro da área virtual, ela pouco acontece realmente, com carne e o Osso. As pessoas se encontram em um espaço físico, se olham e tocam o material. Exato, o Osso tem essa ideia de feira, porque tem vários expoentes dos quadrinhos, até da toy art, cartazes, pessoas que têm já um certo diálogo, que já têm uma certa manifestação, mas não é só essa frequência de pessoas. Pode ir pessoas que estão recém começando. A ideia do Osso é ser uma plataforma, apesar de um espaço privado que é o Ocidente, mas é ser uma plataforma anárquica. Chega e apresenta o que tu tem nos teus projetos. Então a galera que pode estar expondo nesse final de semana, nesse sábado, de repente pode ser um cara que está ouvindo a gente falar agora e vai chegar com o material embaixo do braço no sábado lá para conversar com você. Isso já aconteceram nas outras edições. E é bacana porque eu acho que quem está muito habituado nas feiras de quadrinhos tem essa ideia de apenas feira de quadrinhos e nunca ter essa energia de uma frequência de outras áreas misturadas. Como eu estava te comentando antes, eu acho que essa referência para mim de convergência veio como sobrevivente do Garage Hermética, nos anos 90. Muito feita no físico mesmo. Exato. No Garage isso aconteceu naturalmente, não foi idealizado. E eu acho que eu tenho influência dessa etapa de buscar esse contato. E também não só eu, porque eu tenho mais os meus outros parceiros, que é o Dregos, o Fabiano Gomo, o Macir Martins, o Gabriel Ferreira também. Então a gente dá essa pincelada, essa química. Bom, como a gente estava falando, não é um evento de quadrinhos, não é um evento de artes gráficas somente. Então tem a possibilidade de intervenções musicais no espaço, intervenções audiovisuais também, né? Sim, é. Tipo, já teve o Jorginho Trompete fazendo jazz. Acho que foi a primeira vez que isso aconteceu dentro do Ocidente. Já teve o Flu com um show que foi fenomenal. E tem uma coisa muito legal dessa convergência, que tem um determinado horário, que o evento fica muito peculiar. Eu digo para os amigos assim, isso agora é osso, tem essa frequência do osso. É difícil de explicar, assim, né? Tem que experimentar para saber, assim, né? É muito do osso mesmo essa frequência, né? Justamente por essa convergência. E eu acho que esse tipo de evento a gente não conhece muito, né? E ele tem uma edição mensal, que as galera já ir se programando, ele acontece sempre no último sábado de cada mês. É sempre no último sábado do mês, né? E ele é mensal, ele é religioso, assim, né? Só não acontece no mês de fevereiro, que é o mês do carnaval, e aí fica difícil, né? Exato. Entrada franca, só chegar chegando. É, o público que quer participar, ver, né? Que não tem essa ideia da feira, é entrada franca, né? E o público que quer participar, pela primeira vez até pode usar, né? Essa ideia de chegar, mas geralmente para ter um pouquinho mais de ordem, é interessante fazer inscrição antes. E aí depois, pela inscrição, vou dizendo mais ou menos quais são os detalhes. Bom, falando em inscrição, tu também vai ser lançado amanhã, tipo, o prêmio, o primeiro prêmio da Osso, né? Então eu queria que tu falasse desse prêmio do Osso, e como é que ele vai funcionar, e a galera que também tem material, que quer participar também, tem que chegar e presenciar esse momento de lançamento do edital também, né? É, nós estamos agora com essa proposta, né? Ousada, né? Eu acho que só aqui na cidade de Porto Alegre, pelo menos, para a área do grafismo só existe o Salão Desenho de Imprensa, que dá exatamente esse montante. E, na verdade, para nós organizadores, é até uma provocação um pouco com o Salão Desenho para Imprensa, é uma provocação um pouco com a Prefeitura, porque esse prêmio da Prefeitura está mais ou menos há 22 anos, que é o prêmio do valor de mil reais. E nós que somos uma iniciativa, né? Artísticas, nós não temos nenhuma estrutura maior por trás, a não ser a nossa própria profissão. Nós estamos lançando esse valor, né? De mil reais, para quem quiser participar da próxima edição de junho e julho, né? Com uma publicação que pode ser quadrinhos, pode ser um CD de uma banda, pode ser um DVD de um curta-metragem, uma longa-metragem. Tem que ser uma manifestação publicada nessas mídias, assim. E também não é, né? O próprio edital nem, nós não estamos nem colocando o endereço de e-mail, porque a gente quer que aconteça essa convergência, né? Essa arena física, que as pessoas venham e experimentem nesse sentido. Então, é por isso que é super importante, para quem quer participar desse edital, que esteja presente com essa publicação na edição de junho e de julho. E a premiação vai ser no dia 26 de julho, né? Excelente, cara. Parabéns pela iniciativa aí, cara. Eu vou te dar um jeito de passar também, que eu fiquei... Por favor. ...fiquei com a ideia aí. Bom, a gente vai encerrar o radar agora, tipo, ainda no mundo do grafismo e dos quadrinhos, com um clipe do Pierre Jane, que não é a minha banda para a favorita, dos anos 90, tenho que confessar a vocês. Mas esse clipe é demais, essa música também é muito bacana, cara. Tipo, um clipe que tem a co-produção do Todd McFarlane, tipo, merece ser visto com atenção, e o clipe é muito bacana. Então a gente encerra com o Devolution, fala aí. Eu só queria agradecer, tem umas pessoas que eu preciso agradecer, né? Tenho que agradecer o Murilo, né? O pessoal do Ocidente, que está dando um apoio muito bacana com o espaço que a gente está fazendo, esse evento. O pessoal do Estúdio Sofia também, que ajuda com o Fabular. E também um abraço a um casal de amigos meus, que é o Leandro e o Dani, do Dani de Escobar. Beleza, agora a gente roda esse clipe aí. E tu gostava da época que o Todd McFarlane desenhava o Homem-Aranha? Sim, gostava. Excelente, então a gente veio do Devolution com o Pierre Jann, e o Radar volta na segunda-feira ao vivo. Bom final de semana pra vocês.